Fala pessoal, estamos aqui no início da BA 573, obra aí do governo do estado da Bahia, obra muito boa, vai ligar aí Macaúbas, a comunidade distrito aí de Lagoa Clara, passando por queimadas, passando por queimadas por Pajeú, aí vem Peixe, Gameleira, Curralinho, Canto, próximo também do Araçaz, Capão e finalmente em Lagoa Clara. Lembrando que esse primeiro trecho aí é até a comunidade de Gameleira, que são 17 quilômetros e meio. Aqui fizeram já, jogaram o pin, jogaram fazendo essa impermeação, acho que é esse o nome, me corrija se eu estiver errado, para impermeabilizar o solo, ainda não é o asfalto, liberaram aqui para o pessoal já ir passando, porém depois vai vir com a camada de brita, com mais camadas aí para, enfim, levar aí o processo até o final do asfalto. Mas aqui ainda não é o asfalto, aqui é só essa camada aí para já ir secando e não dar infiltração no asfalto quando já jogar o asfalto. Uma obra aí muito bem feita, uma obra muito bem feita aí, né, do governo do estado da Bahia. Vamos até lá em cima, mostrando para vocês aí, mais ou menos como aqui já vai ficar, maravilha, maravilhoso aí, ó, né, e vai ficar essa obra quando assim ser finalizada aí. Obra muito bem feita, através aí do governo do estado da Bahia, né, e quero dizer para vocês aqui que a trafegabilidade dessa estrada será maravilhosa quando estiver tudo concluído aí, né. Aí o pessoal já liberou aqui já para ir dando aquela impermeabilização, é assim que se fala, né, da BA 573, uma maravilha, maravilha. E vai desenvolver muito essa região aqui do corredor, né, é o famoso corredor do céu, o famoso corredor do céu aí. Beneficiará aí todas essas comunidades da região, com certeza, né, vai a acessibilidade para as pessoas virem para a sede do município, com certeza será muito melhor, com mais conforto, sem estragar o seu veículo, a sua moto. Isso é maravilhoso. Então, aí essa obra maravilhosa do governo do estado da Bahia. Vamos até lá, até onde eles liberaram aqui, né, lembrando que aqui ainda não é o asfalto. Aqui jogaram aí o pinche, né, para dar aquela impermeabilização, jogaram o pó da brita aqui, já para ir secando, ficar tudo sequinho, para depois vir com mais as camadas, os processos aí, já do asfalto. Está até ali em cima, o primeiro quilômetro aí já, já dando início aí para o acabamento, agora o segundo quilômetro aí, e vai fazendo os trechos, fazendo trecho em trecho, para o caminhão passar ali. Muito importante essa obra aí, do governo do estado, através aí de emenda parlamentar, né, também aí tem... O caminhão passou aqui, poeira, poeira de uma... Sobeu a poeira aqui, fiquei sem... Sobeu a poeira aqui da brita, mas com fé em Deus aí, daqui uns dias aí, o pessoal vai estar trafegando por um asfalto de qualidade aí, né, um asfalto muito bem feito, né, essa empresa aqui, é uma empresa séria, que faz um trabalho muito bem feito, fez ali aquele trecho que liga... que liga... é... Ibipitanga à Ibitiara, que é um trecho muito bom também, a gente teve lá. Eu vou encostar o carro por aqui, para me dar uma filmada aqui. O rolo está vindo ali, a compactação, para eu conseguir encostar esse carro aqui. Aí seguindo o vídeo aqui, mostrando para vocês, já estamos aqui no alto, né, em direção aqui ali, o saia, o tratamento do saia ali de água, né, e aqui, ó, como eu falei, aqui ainda não é o asfalto, aqui é... foi jogado o pinche, né, para dar aquela impermeabilização no solo, e jogado esse pó de brito aqui para ir já secando, para não dar... não dar... é... infiltração, né, no asfalto, quando já vir com as camadas de asfalto. Então é um serviço muito bem feito aí, é... do governo do estado, né, com também algumas... emendas parlamentares dos deputados aí, e também com... segundo a informação que passaram para a gente aqui, com grande esforço também aí do ex-gestor, né, Romelinho. E aí... ali já tem umas casas, ó... esse lado aqui tem bastante casa. E é uma... uma obra que vai ser muito importante aqui para a região do corredor, região aí... muito grande, né, vai beneficiar aí muitas comunidades, como eu vou voltar a falar aqui, é queimadas que está ali logo à frente, é pajeô, é peixe, é... é gameleira, né, canto, até o Araçalas que está do lado, é uma comunidade que vai ser beneficiada, é curralinho, aí vem capão, enfim, o distrito de Lagoa Clara, né. São aí... esse primeiro trecho é até gameleira, a comunidade de gameleira, são trechos aí de... cerca de... de 17... 17 quilômetros e meio, né, de extensão aí. mas... com certeza vai ficar uma... uma BA muito... bem feita aí, é... a compactação do solo é um trabalho muito bem feito, né, pelo governo do estado, a gente se... dá para se perceber a dimensão aí da obra, o trabalho... realizado pelo governo do estado. e logo ali à frente, dá para... receber ali, ó, já é as queimadas. Então, aqui acho que mais um... mais cerca de um... um quilômetro e meio, cerca de um quilômetro e meio, que já está ali em cima, cerca de um quilômetro e meio, já chega... é... ali já na comunidade de... de queimadas, né, na comunidade de queimadas. E aqui, ó, provavelmente, futuramente, com certeza aí, o governo do estado vai fazer o outro trecho que é de Lagoa Clara. Lagoa Clara ao... aos municípios lá, entre os municípios de Riacho, de Santana, né, e... e Gaporã, né. Com certeza aqui, vai facilitar muito o pessoal dessa região para ir a Guanambi, até ir para São Paulo, Bom Jesus da Lapa, né, é... Caetité, entre outras cidades aí, município. Então, a trafegabilidade aqui, com certeza, vai aumentar, vai melhorar aqui, essa... essa trafegabilidade nessa via, aumentar o fluxo de veículo, e... principalmente com conforto aí, né, ou seja, não vai... tá mais passando aí, estragando seu carro, sua moto, em estradas de... de chão, estradas de terra, cheias de buracos, né, cheias de buracos aí, que podem danificar o seu carro, tomar prejuízo. Então, aí, uma obra, se Deus quiser, a gente torce para que, o mais breve possível, ela... ela seja aí, concluída, né, para dar mais conforto, e trafegabilidade aí, para toda a região, toda a comunidade, todas as pessoas, proprietárias de veículos aí, né, carros e motos. Então, é muito importante. ali na frente, dá um zoom aqui para você ver, já está ali a comunidade, comunidade ali de queimada, mas lá na frente, não sei se vai dar para visualizar, tá um pouco longe, é a comunidade aí de Pajeú, né, maravilha, uma obra muito importante aí, através aí do governo do estado da Bahia. para você que segue o canal, o pessoal pediu para a gente fazer, essa... esse vídeo aqui, mostrando aqui, os andamentos das obras, e a partir daqui, nesse momento, a gente vai acompanhar aí, né, o... o andar... das obras aí, até o final, até essa obra ser concluída, com certeza. Vamos até ali mais embaixo, mostrar para vocês ali, como é que está ficando, ali está o... o rolo ali, compactador, né, não sei como é que fala, já... é... fazendo o trabalho aqui, você vê que esse rolo, que ele faz esses buraquinhos, justamente para ir dando aquela pressão, e fazer na... a compactação bem feita aí, a... né, do solo. É um trabalho muito bem feito aí, do governo do estado da Bahia. Muito bem feito mesmo. Com certeza que, você que tem carro, você que tem moto aí, você vai ter mais prazer, de andar, com asfalto bom, asfalto bem feito. Porém, deixa aqui o alerta, né, não abuse. Tem algumas curvas perigosas, igual tem lá na região de... de Bipitanga, a... a... e Bitiara. Então, é muito importante você tomar cuidado, tomar cuidado aí, né, não abusar, não se empolgar demais, respeita a sinalização de trânsito, respeita a... a velocidade que vai ser permitido na via, pra sim evitar acidentes graves aí, né, fatais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui tem mais algumas casas Já construídas desse lado É uma obra aí E vai ficar sensacional aí Com certeza quando essa obra for concluída É uma terraplanagem muito bem feita Eu posso dizer que estou acompanhando aqui diariamente O andamento das obras Uma terraplanagem muito bem feita Cascalhamento E aí também há todo o procedimento ali atrás Que eu já falei aqui no vídeo Que vocês viram aí Uma camada de impermeabilização Antes de vir com asfalto E aí joga essa camada Para impermeabilizar o solo Para não dar infiltração no asfalto Para então Só assim depois Vim com Com a camada A camada não As camadas de asfalto aí Um trabalho Bastante Bem feito aí Pelo governo do estado da Bahia É uma obra É uma obra Sensacional aqui Precisava muito Para essa região Essa região aqui do corredor É o povo sofrido aí Com seus carros Suas motos Então é É uma obra muito boa Muito importante aí Que vai aí Beneficiar toda a população Né Cicranos e Troianos Troianos É É isso aí É isso aí Ali novamente Dois São os dois rolos aí Fazendo Aí a A terraplanagem Né Eu entendo muito Muito detalhadamente Nessas partes técnicas Mas mostrando aqui para vocês Como é que está ficando aí Essa obra Que em breve Estará sendo concluída Né E vocês vão andar aí Trafegar Com mais segurança Com mais conforto Por uma via Uma BA Um asfalto Com muita qualidade É muito importante isso aí Vamos Agora seguir Até aquela parte de baixo ali Para a gente mostrar para vocês aí É Pegar o carro ali Mostrar para vocês aí A Mais uma Uma ponte né Uma passagem de água lá Muito bem feita aí Passagem de água aí Muito bem feita São várias Passagens de água Que tem no No decorrer do trecho aqui Mas agora Acredito que a obra vai Já foi feita Essas passagens de água Mas Praticamente elas Todas aqui Até A região ali do peixe Né Que é Uma ponte Então a partir de agora Acredito que A obra vai Vai Andar com mais Digamos assim Com mais velocidade Né Vai adiantar muito aí Os trabalhos Para você que acompanha Aí o pessoal aqui Da região aqui Pediu para a gente Produzir o vídeo Para mostrar aí Para vocês O andamento das obras Aí da BA 573 Agora o caminhão pipa Passa jogando a água Molhando Para depois os rolos Passar novamente aí Trabalhando bastante o solo aí Para quando Jogar o assalto As camadas aí Aqui é um trabalho Trabalho bem feito aí Aqui já próximo ali A comunidade aqui De queimadas Né Vamos até ali Mais a parte de baixo Já para trocar Agora Vamos a Botei ali Para mostrar Para vocês Como é que está Ficando o trabalho Fazendo aqui A compactação Mexendo com a terra Aí para Serviço bem feito Né Um serviço Muito bem feito Serviço de qualidade Aí Do governo Do estado da Bahia E aí E aí Vamos até Mas ali na frente Para mostrar para vocês A passagem de água Trabalho sensacional Dessa empresa Trabalho muito bom Do governo do estado da Bahia E para quem lembra Aqui antes A passagem de água bem feita O assalto passa lá em cima Passava aqui embaixo Mais ou menos ali A estrada A passagem de água Bem feita São várias canalizações São várias passagens de água Aqui no Em todo Os corgos que tem aí As passagens de água que tem No decorrer aí Da Bahia Vou mostrar para vocês ali de cima Vê se eu consigo subir aqui Para fazer a filmagem Ali para a galera A acessibilidade A acessibilidade A acessibilidade E trafegabilidade aí Vai ficar muito boa Nessa BA aqui Você pode ter certeza Pessoal que Sempre sofreu Com seu carro Com sua moto Trafegando por aqui Com certeza Vai ficar feliz aí Né Agora Da agora para frente Principalmente A hora que concluir aí Todo o trecho Toda a obra Para Trafegar com mais segurança E conforto Gostou do vídeo Deixa um like Deixe um comentário E compartilhe com seus amigos Valeu Um forte abraço